Olha, um turista da República Dominicana foi baleado hoje de manhã na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste aqui da cidade. Ele está internado ainda e tem quadro de saúde estável. Agora a Polícia Civil tenta identificar os autores dos disparos. O turista da República Dominicana foi baleado em plena luz do dia na orla da Praia do Pepe, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, Juan Ezequiel Lapaz teria entregado um cordão e um celular aos criminosos antes de ser baleado. Agora a Polícia tenta imagens da ação para identificar os bandidos. O crime aconteceu aqui no Calçadão, próximo do grupamento Marítimo dos Bombeiros. Juan foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, que fica na mesma região, onde passou por uma cirurgia. O turista foi atingido no braço e no tórax. Juan estava hospedada em um hotel perto do local do crime. Moradores da Barra reclamam dos constantes assaltos na região. Tenho certeza. Pioraram porque a sensação de insegurança é maior e a gente tem que estar se protegendo o tempo todo. Eu ia vir trazer tudo. Só saio com a chave e um dinheiro. Mesmo com a segurança presente que eles têm, na rua tem, aqui as bicicletas, eles ficam de moto. Melhorou um pouco, mas mesmo assim não conseguem coibir totalmente. A morte de três médicos ortopedistas em outubro do ano passado está entre os recentes episódios de violência na Orla da Barra. Eles foram atacados em um quiosque ao serem confundidos por criminosos. Música Música